O Wigimond, e a gente vai dar uma olhadinha nele aqui ó, ele, tá, não tá aí, ele é só que vocês mais, é single player, RPG, action RPG, dragons, open world e lute, vamos dar uma olhadinha nele? E agora ó, que dia maravilhoso, é um ótimo, muito bom pra eu aumentar a minha quantidade de peixe, meus recursos de peixe, mas que barulho é esse? Não é um barulho prazeroso ou amigável, o que que está acontecendo? Agora o som da música tá muito baixo, essa é uma falha terrível do jogo, e Se tiver auto avisa, hein? Mudem Buckler Como é que eu pego isso? WASD pra se mover, use o botão direito do mouse pra pegar as coisas Então usa o quest com L O mapa com M Tive alto aí, avisa, hein? Tive alto aí, avisa, hein? Maçã Pegando a picareta Paglia O jogo não é feio Mas ele tem controle de volume Mas ele tem controle de volume péssimo Um arco Um arco O que é isso aqui que está piscando? Cadê os inimigos ali? O que é isso aqui? Ops! Joguei fora o arco? Cadê o arco? Oh meu deus! Ah, está aqui! Cadê os inimigos? O que é isso, velho? Fight the boars! Tô vendo ali o servo... Um servo, na verdade, né? Tem um lobo ali, olha! Ah, já vale ali, olha! Tchau! 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 Tchau!